Rapaziada do céu, eu acho que não é meu dia. Né, seu mês. Não é meu mês, mano. Véi, vocês não vão acreditar. Eu acho que eu fundi a Lamborghini. Carro, você tá sendo precipitado. Ah, não sei, véi. Galera, é o seguinte, né? Tava vindo, nós deu um acelerão nessa reta aqui, ó. E o carro dele apagou. Tenta dar partida aí. Peraí, abre o motor aí pra nós. Só dá assim, pode ser várias coisas, pode ser um problema elétrico. Vai lá. É esse barulho só. De novo. Vai. Porque assim, o motor da partida não tá nem funcionando. Ele só tá dando... Foi feio o barulho? Não, você apagou. Não, eu tenho que reduzir. Amei, ah, um... Bom, rapaziada. Seguinte. Parece que todo início da fazenda pra mim não é uma coisa boa, mano. De verdade, estou aqui com a minha Lamborghini. Não sei o que aconteceu. Ela parou no meio da estrada na hora que a gente entrou pra entrada da fazenda. Vem na parte da estrada de terra, tá ligado? Então... É... Mano, eu não sei o que eu falo, mano. Eu não sei o que aconteceu. Ela não tá dando partida. Eu dou partida, ela faz um tec. Vai lá. É esse barulho só. De novo. Mano, tá todo mundo aqui que vê na Lamborghini. O povo, tipo... Tá ligado que não tá sendo o meu mês. Tô com o azar da pega, tá ligado? Tipo, tô com muito azar, mano. Muito, muito, muito. Tipo, primeiramente meu cavalo faleceu, tá ligado, esse mês. E agora acontece isso com o meu carro. E, mano, tomara a Deus que seja uma pane elétrica. Mas se tiver quebrado o motor, eu também vou falar pra vocês. Porque eu não gosto de esconder nada, tá ligado? E... Eu sou assim, mano. Eu sou sincero. Se tiver estragado alguma coisa o motor, a gente vai arrumar junto. Eu vou gravar os vídeos pra vocês. Motorzão V10 aqui, ó. Poxa vida, meu parceiro. Não é possível, não. E, ó, o Kinsha acabou de chegar. Nossa, mano. Você pode saber de quem que é essa assinatura aqui? Esse aí é do Valentino Balboa. É um cara que faz as lambas. Que testa as lambas. Ai, véi. Que desgrameira, ó. Mano, ela tem um negócio rosto que eu acho. Mas cadê o estado? Mano, eu não faço ideia pra ninguém. Mano, eu consegui ligar ela. Olha o barulho. Olha o barulho. Tá batendo? Ixi. Mano, eu consegui ligar ela bem na hora que eu fui colocar ela no guincho. Vamos ver. É agora. Ixi, velho do céu. Mano do céu. Tá batendo, meu motor. É? Viano do céu. É, rapaziada. Ô, Thiagão. Ô, Thiago. Vem cá. É pra levantar ela. Vou tentar ligar. Levantar. Mano, eu tentei mexer nela aqui, ó. 6. Ó, vou levantar ela aqui, ó. Pra subir no guincho. Dá uma aceleradinha. Parou, Mano. Eu te bater. Oi? Dá uma aceleradinha. Parou? Bem devagarinho. Tá, peraí. Tá, beleza. Beleza, já vi. Tá bom, tá bom. Tá saindo o óleo. Tá saindo o óleo. Olha o que aconteceu. Ó, aceleradinha. Rapidinho, só. Posso ligar? E aí, que eu faço? É assim. Tá com o pistão suado. Mas ligou, viado. Ligou. Coloca no guincho. Tá vendo que tá saindo fumaça, ó? Massa. Aí o óleo. É bom você aposar, entendeu? Aham. Desliga lá, desliga lá. Bota um vídeo já e... Mano, o que aconteceu? Na hora que eu liguei, eu coloquei neutro, a primeira, a segunda e a terceira. Pode ver, a gente tá trocando. É, aí eu voltei, coloquei neutro e liguei. Aí eu acho que tinha travado o poema. Engrenado. Engrenado. E aí, na hora que... Mano, tá contando uma coisa que tava. Acho que é bom desligar, hein, eu acho. Vou colocar no guincho, porque esse deveria não vai puxar. Eu acho que tem barulho enando motor no motor, não. É agora que tá batendo por fora, eu acho. Eu acho que esse motor não, eu parava de bater. Você vê que é um bagulho em massa, né, mano? Um bagulho em seu dia, assim. Tite, porque ia estragar, ele foi lá e entrou em modo de emergência. É, é inteligente. Mas pode ser um bagulho solto mesmo. Não tem que parar de bater. Porra. Parou! Rapaz do céu! De verdade mesmo! As coisas parecem que só acontecem comigo! Olha quando você tem essa sensação! Não desanime por causa disso, viado! Não, não vou desanimar não! Não desanima não! O bagulho é assim mesmo! Acontece! Joga um biturbo nessa desgrama aí pra você parar de levar pau! Sai fora! Irmãos e irmãs! Nossa, mano! É, meu parceiro! Acontece! Vamos levar agora o carro de guinche pra fazenda! E ainda eu quero fazer igual a gente combinou! Vou chamar algum karate! Vamos desmontar tudo! Vamos esgotar o óleo! Vamos ver se tem alguma coisa lá! Se tiver limalha é isso, mano! Se tiver limalha é o motor! A batida para de... Minha Ferrari tava assim? E era escapamento solto? Aham! Tipo, congrenou a marcha, tá ligado? A marcha encavalou! Você viu que na hora que eu mexi na marcha... Era a sonda lana que soltou! Aí colocou um... Mano! E o óleo que tá saindo ali? Normal! Eu acho que é... Eu acho que é... Deve ter dado algum problema... Tipo, algum bug no câmbio! Isso! Aí ele encavalou e afogou! Entendi! Aí ele ficou igual as flores! Ficou em intercina, engatado, né? É, ele ficou engatado! Aí daí agora na hora que eu fui subir no guinche aqui eu mexi umas marchas, tá ligado? Fique mexendo! Ficou em intercina com o computador! Vocês dão uma... Um pane? Ô, vou pra fazenda então, hein? Então, mano... Fechou! Fechou! Chama, papai! Ó, seguinte! Leva lá na fazenda pra gente! Aí se precisava de alguma coisa na hora da volta eu chamo esse tempo! Ficou assim! Pateado! A gente vai descarregar na fazenda porque a gente quer... A gente quer ver o que que aconteceu! Tá ligado? Vamo... mano, vamo chamar os caras pra desmontar! Ô, boto! Quebrou, boto! Ah, nós veio aqui! Aí veio... Prau! Aí quebrou! Não, não vou vir na proc não! Não vira! É, rapaziada, dá pra... Quem tá preparando aí? Fala aí! Fala aí! Fala aí! Vambora, rapaziada! Ó! Tem um cara que tá preparado lá! Vambora! Rapaziada, eu vou junto com vocês, eu de guicho! Vambora! Pode ir, meu parceiro! Vai que eu vou aqui em cima! Pode ir! Chama, rapaziada! Esqueça tudo, bebê! Uuuuh! Chama, rapaziada! Chama! Chama, papai! Ó, gente! Fumaceiro! É, gente! Tem coisa na vida que... Acontece, tá ligado? E é melhor a gente aceitar aí arrumado que ficar reclamando na vida e falando que nada dá certo, não é mesmo? Então, bola pra frente! Infelizmente, aconteceu mais uma tragédia, né? Comigo! Mas comigo, mano, eu sou muito... E meus amigos assim, mano? Tipo, pode ver, Renato? Nada desanimar! O Thiago, nada desanimar! Tipo, mano, a gente não deixa nada desanimar a gente, tá ligado? É... Pode acontecer uma coisa muito ruim, ficar triste, tudo bem. Mas, mano, desanimar, irmão, você não vai ver esse grupo desanimar nunca, tá ligado? Um é trazendo o outro pra cima, o outro, tá ligado? Motivando o outro. E é isso, mano, isso aqui é bem material, isso aqui é pra trazer felicidade pra nossa vida, isso aqui é uma conquista, tá ligado? Isso aqui, mano, o dinheiro vai comprar, o dinheiro vai arrumar, tá ligado? A gente só tem que trabalhar mais um pouco pra isso acontecer, mas, mano, não importa, tá ligado? É claro que a gente se chateia um pouquinho, porque, mano, eu queria tá fazendo zerinho junto com o Renato, aqui na fazenda, mas não, tô recebendo um guicho, na hora que eu queria aproveitar, eu não tô aproveitando, é por isso que eu tô chateado. Eu não tô chateado que o carro quebrou, tá ligado? Tô chateado que era pra me tá curtindo, e agora eu não tô! Eu tô dentro de um guicho, tá ligado? Então, mano, é isso, partiu fazenda, vamos chegar na fazenda em grande estilo, de um jeito que ninguém nunca foi. E é isso, bebê. Isso aqui, mano, é só bem material e o dinheiro pode arrumar, tá ligado? Então, eu não tô nem aí. E graças a Deus, Deus só vem me abençoando a minha dodinha lá atrás, lá, ó. Então, mano, de a pé nós não tá, a gente só não tá se divertindo. Eu queria tá fazendo zerinho nessa pista aqui, é brincadeira, mano. Eu queria ligar contra a extração e sair mandando, tá ligado? Aí vambora, Deus sobe todas as coisas. Às vezes ele deu uma freadinha no nosso carro pra coisas ruins não aconteceram. Gosto sempre de pensar assim. Fechou? Partiu fazenda, bebê. Esqueça tudo. Chama. Mano, toda vez... Não é que eu tô lembrando? Toda vez eu chego na desgranda, aquela encruzilhada. Acontece alguma coisa, né? Tem que embensir, você tá doido. Ô, meu Deus, tira a praga de mim, Zezé. Ó, rapaziada, eu saí aqui, eu vou na metade RAM. Vai aí, Lambo, vai aí, Lambo. Ó, Dino. Vambora, vambora, Jamie. Não vou te animar não, papai. Vambora, cara. Vou desligar o controle de tração desse carro aqui, vou fazer drift com esse carro aqui mesmo. Vambora. 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 Chama, papai. Uh! 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 Chama. Mano, olha o poeirão que tá lá pra trás. Vambora, Céu. Vamos lá. Lamborghini! Vambora, Lamborghini! Mano do céu! Sai da minha frente que esse carro vem! Chama, amor! Olha o Renan! Olha o Renan! Sumiu lá atrás! O Renan vai me matar! Já tá com dó já do carro, sujando! Mano, essa pista tá muito boa, velho! Mano, eu queria fazer um zerinho! Ai, ai, ai! Sai da aí, Zezé! Tá louco! Cacho ali, acho que é o Superman! Mano, de verdade mesmo! Eu queria achar um lugar pra mim dar uma rodadinha cada dia! Porque eu queria muito fazer esse calamburguini, mano! Só que o calamburguini eu ia falar pra você, viu? Ai, ai, ai! Chama! Mano, tamo chegando! Na fazenda! Mas é só um negocinho, Léo! Às vezes não é tanta coisa não! Mano, eu tenho pra mim que ela já até arrumou! Tipo, parecia que ela tava mó engrenada, tá ligado? Porque na hora que eu subi no guincho Tipo assim, ela tava normal, tá ligado? Eu tava acelerando, tava subindo E na hora que eu coloquei neutro, eu acelerei ela Eu acho que ela meio que entrou de um modo de emergência Só que o tec, tec, tec tava me incomodando Só que, não sei mano! Ela tava preparando de fazer o tec, tec? Mano, vamo lá! Os moleque eu acho que tá fazendo zerinho! Mano! Ó o Renato fazendo zerinho de Ferrari, meu parceiro! Minha vez, minha vez! Ó o Renato fazendo zerinho de Ferrari, que coisa linda! Ah, eu quero também, mano! Ó o TV, ó o TV! Minha vez, minha vez! Mano, tamo chegando já aqui na fazenda Mano, eu parei no lugar certinho pra nem fazer um zerinho E mano, olha só como a Dodihan é bruta, mano! Se liga! Ah, pega! Chama na Dodihan! É bagulho, meu parceiro! Uhul! Vou tentar mais dormir! Vai lá! Ó o Renato é chave demais, velho! Você é louco! Ai, o bagulho puxa até na ré, vai! Chama, papai! O bagulho puxa até na ré! Puxa, mano! O bagulho é forte! Nossa Senhora! Mano, cês viram? Tamo chegando! E mano, o guincho já tá vindo logo atrás! Ai, véi! É mano, eu tenho aqueles picos de alegria que não dá nada, mas depois dá uma tristezinha! Um pouquinho! Chegamos fazendo a flextone! É meu parceiro! Não foi do jeito que a gente queria, mas chegou, né? Chegamos, chegamos! Chama, papai! Ó, ó o Renato! Do jeito que ele passa! De boa! Eu vou explicar, Renan é assim que faz, ó. É desse jeito. Tomou um banho aí, Renan? Você viu? Você deu um banho no bicho. Muito bom. Deu uma olhadinha aí? Mano, olha isso. Estou testo. E a Lamborghini chegou na fazenda Blackstone, rapaz. Olha isso. Não! Ah, mano, era bem assim que eu pensei. Não! Lamborghini chegou, chegou. Que desgraça. O que aconteceu, Renan? Quebrou? Lógico que não. É aquela que desgraça com essa gasolina. Quebrou, né? Você tem que dar certo. Você vem pra fazenda, você quebra tudo, ó. Bom, gente, chegamos então na fazenda, graças a Deus. Mano, tudo certo, tudo top. Quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. Tá vendo, né? Tá ligado, né, meu parceiro? Tá certo, é isso, mano. Vamos fazer a temporada acontecer, mesmo que tenha quebrado? Vamos fazer ela ser incrível, sabe? É isso, pai. É isso que importa. Vamos fazer a temporada ser incrível. Tá vendo? É disso que eu tô falando, rapaziada. Meus amigos são incríveis. Mas tem que trazer alegria, felicidade, não tristeza, mas... Tipo, mano, o nosso grupo, ele nunca, nunca, nunca desanima. Não, velho. Eu não quero mais carro. Eu não quero mais carro de drift. Descasse. Acontece, né? Na verdade, o família... Tá trazendo, né? Ué! Você vem dentro, tá? Eu nem vi a dano ali dentro. Eu vi escondida todo esse tempo, velho. Meu Deus! Mano, eu vi 40 minutos esse carro que eu cansei. Meu carro quebrou. Fia da fuzente. Fica no solo, mano. Tô morrendo os olhos. Ó, gente, eu tô descabela. Ah, louco. Ah, menino, mentira. Ô, Zé. Não, não. Ô, Zé. Não, eu vou te perguntar, não. Eu vou te perguntar, não. Essa, Zé. O que que deu? Me fala, o que que deu? O que aconteceu? Obrigado, nós tava... Na história de terra. Aí depois, eu falei, um. Aí depois, né? Pode falar, Daniel, meu? Eu vi de bairro com motorizado, assim, ó. Vem, vem, assim, ó. Aí foi igualzinho a coisa que ela ama. Aí o meu quebrou. Meu quebrou o motor. Meu quebrou o motor. Mano, eu acho... Mano, vamos tentar ligar a Lamborghini? Eu acho que vai dar certo, mano. Não, vai dar, vai. Eu acho que vai dar bom. Vamos lá, vamos lá. É, não apanha, terno. Mano, vamos descer a Lamborghini ali do guicho. Mano, eu acho que vai dar bom. Se é bom, vamos fazer uns arinhos aqui. É. E tá perguntando onde que vai colocar. Pode descer aqui mesmo. Ó, amigo, pode descer aqui mesmo. Vou virar a ela, porque a ponta vai soar da... Vou virar a ela aqui, né? Não, acho que vai soar pra descer ela. Vou pegar a frente. Beleza? Pode virando já. Rapaziada, vamos ligar a Lamborghini aqui. Vamos ver. Vamos ligar, hein? Liga aí pra nós ver. Tá preparado? Não, não. Não, não, não. É. Vai. Vai. Liberou, liberou, liberou. Bom, chegamos na fazenda de Lamborghini, meu parceiro. De esquecer tudo, não importa como a gente vê. Só importa que ela tá aqui. Tá aí. Mano, a gente não sabe realmente o que aconteceu, tá ligado? De verdade mesmo. Tomara que seja pouca coisa. Tomara que seja pouca coisa. Ó, a Lambo tá aí. Chegou. Tá ligado? A gente percebeu que alguma coisa aconteceu com ela. Mas a gente veio e depois vai desmontar ela. Vamos ver o que pode ter acontecido, tá ligado? É... Vou tentar ligar ela de novo pra ver se aquele barulhinho saiu. Peguei. Não dá pra chamar. Ah, dá pra chamar. Já tem que ver. O que é? Acho que você é uma falha elétrica, Léo. Será? Vai, dá bom, vai. Claro, cara. Tá, tipo assim. Ah, tá ligado. Não, o SUS se voltou, né? Tá vendo, mano? Você acha que tá tudo perdido, Léo? Ah. Não, meu irmão. Isso aí mostra que é diferente. É, é verdade. Mano, foi um bagulho que eu falei no meu vídeo. O nosso grupo, rapaziada, é um grupo mais forte, mais unido. Porque quando uma pessoa cai, a outra gospe em você, tá ligado? Mano, mas é isso. É um bem material, é um carro, mano. Pode quebrar. É que os meus quebram com frequência mais do que os outros. Ô, Léo. Ô. É um churrasco de cria. Nossa, dá um pedacinho aí. Mas tá meio mal passado. Vai, galera, é muito legal assim, porque ele tá de pé. Ele tá de pé, suave. Isso aí é carne, né? Meio mal passado. Mas já ficou carne pior. Mas qual a temporada? Uma boazinha, você sim. Mas qual a temporada? É o louco, meu Deus. Só o seu pessoal aí. É a melhor coisa que o Renato fez foi comprar essa cumbi, velho. É mesmo, velho. Top. É isso, mano. Chegamos. Nada de Ferrari, de Lamborghini, de Dodge Ram. E essa caminhonete aqui, Renato? Você fica aqui, o que vai acontecer aqui? Pô, tá liberado, né? Tá liberado? Rapaziada, a gente vai fazer a primeira rifa legalizada da nossa equipe. Na Fazenda Plex Cone. Tá liberado pra vocês. Aqui no link da descrição do vídeo, pode comprar. Faz sua fézinha lá. Mano, vai ser a caminhonete dos caçadores de lenda L200. E também a Rap Solo do Thiago Reis na caçamba pra vocês, mano. Então, tá liberado, rapaziada. O DVD tá legalizado, mano. Legalizado, rapaziada. A gente demorou fazer, porque a gente tava fazendo pelos meios certos. Certinho. Então, mano, vai ter ação pros hospitais. Mano, tudo certinho. Tem porcentagem pra cá, pra agitar pra lá. Vai, mano. Todo mundo vai sair ganhando. E também a pessoa que ganhar esse prêmio lindo e maravilhoso. Então, Rap Solo vai embora pro fã? Curtir, acelerar, prontinha. Top, papai. Da hora. O Renato também tá mandando a Elisenda dos Caçadores de Lenda aí. É zero, mano. 23, eu acho. Zero. Tive que revisar algumas coisas nela pra do Elite, né? Mas tudo em tudo. É zero, mano. Tudo na garantia ainda. Zero, zero. O Babu tá na garantia ainda, ela. Então, rapaziada. Vai lá no primeiro link na descrição do vídeo. Já faz sua fézinha lá. Comprar várias cotas. Porque quanto mais você vai comprar, mais chances tem de ganhar. E também tem bilhete premiado, mano. Tem bilhete premiado? Quem vai dar bilhete premiado? Tem quanto? Quanto que 15? Tem 10. 10 bilhetes premiados? Então, mano, você achando bilhete premiado, já vai aparecer pra você. E, mano, você pode ganhar. Vai ganhar dinheiro ou uma moto? 2 mil reais de bilhetes premiados. 2 mil reais de bilhetes premiados. Tá vendo como eu tô sabendo das coisas. Então, mano, tamo aqui, ó, fazendo a caminhonete pra vocês com 10 bilhetes premiados. De 2 mil reais pra você. Comprou, ganhou e é chama, papai. E tudo isso aqui é legalizado pela SUSEP, rapaziada. Então, o número da liberação tá aqui. Legalizado, papai. Vem com nós. Esqueça tudo. Chegamos, rapaziada. Mano, vamos comer. Vamos comer, eu já começo a comer porque senão não sobra comida. Essa aqui é a mesma cabeça. É. Essa aqui mesmo? Só tá falando o Jota só. O, 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 o. O, 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 o. Moço do céu, essa aqui tá parecendo uma gostosa. Você tá numa mitinha? Ah, eu trouxe, não sabia que ia ter. Ah, entendi. Quer sentar aqui, ó? Oh, Dri, você vai conhecer a nossa... Comideira? Nossa, a comida da Dri é... A comida da Dri é muito bom. Vai ter aquela torta lá, Dri? Dri? Driane? Driane? Vai ter a torta? Aham. Meu carro quebrou, viu? Que hamburguinha? Tic, tec, tec. Tic, tec, 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 tec. Nossa, eu tô campeão! Tic, tec, tec, tec. Tá. Nossa, isso é feijão, velho. Nossa. A comida brasileira é a melhor coisa. Nossa senhora, mano. Isso aqui, ó. Mano, é muito bom. Eu gosto de colocar um pouquinho desse, um pouquinho desse. Sabe, tipo... Como se o feijão fosse a mistura, tá ligado? É, ó, isso aqui, mano. Isso é muito bom demais. Você tem que comer 400 gramas de arroz? Você tem que comer 300 gramas de arroz e esse grande carne. Vai, eu acho que deve ter 100 gramas de arroz. Basta já, a amostrada. Moço do céu, Adriane do céu. Olha que coisa deliciosa. Muito obrigado, meu Deus. Meu Deus. Faz uma temporada na fazenda. Panão, quer uma escada? É, favorelo. Nossa, tarofanha. É isso, mano. Vamos comer, vamos aproveitar. Já, já, mano, vai começar a grande loucura aqui na Blackstone, papai. Vamos lá, galera. Eu vou ser Redugado. Eu vou rolar. Já comecei, ó. Vai começar pelo Redugado ou pelo caseiro? Pelo Redugado. Meu Deus do céu! Agora, meu parceiro, vamos ver quem vai ser Redugado. Vamos ver quem vai ser Redugado, vamos ver quem vai ser Redugado. Redugado, Redugado! Redugado, Redugado! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Bem-vindo, Thiago. Vamos, dois, dois! Ponto! 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 Eu posso ter um capatato! Mas vai aí, você é lascado, não é um jeito. Vai dar um chapéu. Rei do Gado, Roderick. Já deu o Boto aqui. Galera, o Boto é um novo... Viu aí, viu aí? É o Rei do Gado. Vai ser muito bom o Boto ser o Rei do Gado. Fijado aí, ó. Eu acho que a fazenda precisava de um Rei do Gado desse. Pode buscar uns balde de tinta. Vai, vai. Capo atrás agora. Capo atrás. Capo atrás, capo atrás. Capo atrás, capo atrás, capo atrás, capo atrás, capo atrás, capo atrás. Ai meu Deus, já passou. Vai, Thiago! Tá vindo eu, tá vindo eu, tá vindo eu! Tá vindo eu, tá vindo eu! Eu sou o novo segurança, porra! Aaaaaaah! Queima esse é o caseiro! Já não tem cansa. Olha pra cá, olha não. Nossa! Vai ser chato o Renato Segurança. Vamos rodar pro caseiro agora. Nós tá no buraco, Viado. Nós é peão, Viado. Ou o caseiro agora. Eu não quero ser caseiro, velho. Eu não quero ser caseiro, velho. Alô, meu Deus. Alô! Eu tô perdido, velho. Caraca. Então, vai aí. Aê, velho! Passagem de comando. Aaaaaaah! Bateu no rei do gado! Bateu no rei do gado! Aaaaaah! 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 Vamos aí, galera. Agora... Caseiro! O caseiro, mano! Agora o bom! Pelo amor de Deus! O caseiro é bom que eu parto. Pera aí, calma aí. Silêncio. Nem nos meus melhores sonhos, Thiago. Poderia imaginar esse. Como agora eu sou o braço direito do rei do gado, né? Não sei, não. Nossa, o capataz tem mais voz que o rei do gado. É, ele tá rolando demais. Eu que vou tirar essa roleta. Gira aí. Não, você. Tem tira. Tá bom? Eu acho que vai cair o Bruno. Escuta. Ai, meu Deus. Caseiro! 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 Sai, sai, sai! Léo! 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 Que roleta viciada? Tá estranha a roleta, hein? Que roleta viciada. Quase foi. Quase foi. Quase foi. Não é repetido, vamos voltar. Roda bastante, roda mais! Roda, 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 roda! Isso! Já tô lá, mano. Fui, foi, foi, foi! Léo! 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 Ele é o novo caseiro da Fazenda! Eu não fui ensino! Eu não fui ensino! Eu vou ser um mero peão, rapaziada! Chama, papai! Não vou ter que fazer trabalho escravo! Mano, só tem que, ó! Amalhe o outro! Pô, parabéns! É verdade! Pode rolar a roleta! Quando eles quiseram! Tem nada, né? É uma roleta mesmo! Pessoal, vamos trabalhar! Vocês estão conversando demais! Agora eu tenho que mimar muito, boto, tá ligado? Eu sei que você gasta direito o boto! É uma questão de puxar saco, tá ligado? Mas eu não quero voltar lá pra baixo de novo, mano! A casa do caseiro, você ganhou! Mano, eu quero, mano, não tá de ser arroba, boto! Eu boto no meu amigo! Vamo lá, boto! Vamo lá, que nem conversa bem! Ué, 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 ué! Que possibilidade! É? Tão reivindicado, cara! Que sorte! Ai, ai, é nóis, hein! Vai, é nóis! Bem-vindo! Isso, obrigado! Bem-vindo! Mudou o bagulho! Mudou o bagulho! Fleb, né? Já tá muito aqui, irmão! Fica pra trás e eu vou lá fora! Sério? Eu vou fazer a onda! Ah, é! Agora é o seguinte! Bem-vindo ao meu reino! E aí, ae, é? É, é! Vota! 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 Pessoal, vocês não fiquem bravos comigo! Você é! Mas você... Não, calma! Mas eu sou do quê? Então eu tenho que escolher 4 pessoas aqui embaixo Vocês podem ver o que você vai fazer Eu sei como é que funciona Nossa, como ele estava no estado de tipo hoje Ele já estava escondendo Ele já estava escondendo Quatro? Eu estou de sono Eu estou de sono De verdade, eu não vim dormir aqui O que falou isso? Quatro pessoas dormindo aqui dentro Quatro? Quatro pessoas Quer ver eu mudar essa aí? Quer ver eu mudar? Deixa você dormir aqui em cima Não tem nada de estesas Eu vou mudar a parada de vocês Quatro pessoas Primeiro, o lomba Segunda pessoa Segunda pessoa Meu braço direito também Terceira pessoa Terceira pessoa Primeira pessoa E quatro pessoas Seixar o time O anão Que porra é mano? Que pior Quem vai dormir? Quem vai dormir? Seixar o time Não, não, não Eu vou dormir Vem do lugar Que o garoto? Vem do lugar Você vai dormir lá em baixo Não quero Vamos ter que levar Faltou quem? Faltou quem? Faltou quem pra ir pra lá pra baixo? Eu já fiquei lá Perèi, pererim mano Não, é sério Me coloca no chiqueno Mano, eu tô trazendo isso por isso que eu gosto de você. Vai sim! Posso? O melhor caseiro! O caseiro vai ter churrasco todo dia e não vai! O caseiro vai ter churrasco todo dia e não vai! Chama! Mano, nós não tá aqui pra trabalhar! É pra infestar! Você é o melhor caseiro! Já vi que bota é canalha! Eu vi que o coronado fez uma mega transformação no quarto principal! Eu vou transformar o quarto de você! Olha a troca! Opa, eu tô com você papai! É amigão, nós é parceiro! Revoadinha de lei! Narguile! Narguile! Narguile revoada! Boa! Chama! Você lembra que nós pintamos a cerca junto? O que o coronado fez com você? O coronado fez com você? O coronado fez com você! Eu gosto do Renan, tá? Renan é meu amigo! Ele que vai mandar lá embaixo! O que ele falar, você tá falado e você tem que fazer! Repete de novo! O que ele falar, tá falado e você tem que fazer! O coronado me chama! Vamos lá! O coronado fez com você! O coronado fez com você! Você bateu no presidente aqui? Você me agrediu? Ah tá! Eu tinha visto alguma coisa! Vamos Lomba! Não se mistura com essa jantara! Ai ai! Engraçado! A minha mãe sempre fala que eu tinha sorte! Ela dá! Mãe! Chama a mãe lá! Tá todo mundo aqui! Reina! 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 Pessoal! Primeira regra aqui! Primeira regra! Sem Narguile! Eu mando né, boto? Como quer? Você manda em tudo! Vocês escutaram bem? Eu escutei! Só ele escutou? Então é ele que manda aqui embaixo! Obrigado, Redugado! Só seu serviçal! Isso aí eu tô com certeza! Que delícia! Aqui na parte de baixo! Zero Narguile! Zero Narguile! Da zero hora até onze e cinquenta e nove! O que? Casa do caseiro! Zero de roda! Respeito! O que? Caseiro! Ai! Corre do gado! O que que tá acontecendo? Batou em mim! Ai! Ai! Você joga esse joga? Volou! Não, mas já deu um chapéu no chão! Cadê meu chapéu de caseiro aqui? Ó! Se vocês ficam de gracinha com o caseiro? Ele vai botar vocês dormirem naquele forno que eu dormi! Vocês querem isso? Não! Então respeito! Zero Narguile! Zero Narguile! Zero Narguile! Zero Narguile! Zero Narguile! Zero Narguile aqui dentro! Todo mundo saudável! E o que se tratar de pode? Pode! Pode! Pode no bolso! Pode aqui dentro ou pode? Aqui dentro! Vocês estão ouvindo, né? Rei do gado! Oi! Rei do gado! Você pode! Ah, obrigado! Pessoal, a gente não é igual! Tem que entender! Tem que entender, né gente? Vamos pegar cheirinho? Cheirinho? Isso que é bom, não é bom? Coisa que vocês não podem usar! Então vamos lá separar os corpos então! Vamos! Vamos! Ou não! Aqui, gente! Qual é a questão? Quem conhece o meu quarto aqui, gente? Nossa! Olha esse quarto! Meu! Meu! Vai! Você não lembra do que você estava pegando? É uma bosta nele quando eu estava aqui! Ah, agora eu não sei o que vai acontecer! Eu prefiro ainda ficar ali embaixo do que aqui! Então há que a temporada não é pra mim! Hã? Tem que ter tempo acreditando não é! Você tá bom! E o cê falou mesmo que cê ia fazer, e cê sei mesmo. Puxa o meu, não tá aí! É top! Tá lá, velho! Eu não tenho um pedinho aqui, eu ia... Beleza, mulher! Valeu, Marriol! Seis horas da manchura! Seis horas da manchura! E eu? Seis? Não, não, e eu, né? Ó, agora os, assim, moradores de casa! Dá, ajuda aqui, cara! Gui! Coronado! Leo! Podem, cês, cês, cês tranquilos, cês ficarem juntos? Eu gostaria, Marri! Naquele quarto de casa! E eu vou... Arrolar o quarto! Falta uma vaga ali! Não! Não tem também cama! Tem que trazer, tá do outro lado! Pessoal, cada um pega a sua cama e traz! Isso! Eu vou, eu vou ajeitar isso aqui, rapaziada! Não, não, não! Tem que ter mais um! Mais um, quem mais? Não, não é BMX! Aqui? É, ele não ronca não! Eu só tô tranquilo que a única parte que ronca já tá lá pra cima! Oh, Renan! Oh, Renan! Socorro, Renan! Socorro! Oh, Renan! Oh, Renan! Oh, Renan! Oh, Renan! E aí! Vamos lá! Ah! Ah! Que amor disso! Talvez eu vou mudar de cama! Eu vou dormir na beijo de cima, porque eu vou parar de bater na cabeça! ㅎㅎ Eu vou me fazer Ruth, não faze medo! Ah, filiani! Legenda Adriana Zanotto